Ouça o que disse Jesus ao profeta Pedro II de Santa Catarina, Brasil A Manifestação da Natureza, 25 de julho do ano 2000 Só os homens não conseguem enxergar e as mulheres Digo isto porque são as minorias que estão vendo e acreditando na vinda do Senhor O que foi feito por suas mãos nesta terra, tudo tem vida Nada aqui está morto, a terra é viva, o mar é vivo e a mata é viva Toda a natureza enxerga e vê a aproximação de seu Criador De agora em diante se manifesta em qualquer parte do mundo o que ele criou Gemidos de dor gritam as árvores pela destruição através das mãos dos homens assassinos O mar lança para fora o veneno que é derramado sobre ele e suas ondas clamam ao Senhor Os pássaros, buscando seus alimentos, morrem intoxicados e com isto faz com que seus cantos sejam enfraquecidos Os insetos, dos quais muitos deles dão vitalidade para a terra estar sempre fortalecida Os adubos os matam e eles vêm em busca de alimento onde houver mel ou resto de alimento que é jogado fora no lixo Toda a natureza chora pedindo ao seu Criador que volte logo para poder ter vida Porque está sendo sufocada toda a vegetação Então os vulcões já não param mais Terremotos são constantes Tufões se levantam em direção ao céu pedindo socorro As nuvens, carregadas de produtos químicos, derramam com a chuva uma certa quantidade tóxica E o ar, trazendo gases venenosos, produzidos pelas drogas e fumaça dos veículos e fábricas Deus que viu seu mundo todo azul no começo quando tudo aqui criou Agora está vendo uma terra numa hora avermelhada Noutra hora enfumaçada com fumaça negra E ainda noutra hora com gemido Sim, porque a natureza é vida E enquanto este corpo celeste sofre Nenhum homem na terra nada mais pode fazer Só o filho do homem Então passou a ouvir o clamor de tudo que está sobre ela Principalmente o das criancinhas inocentes Onde morrem milhões por dia em toda a terra Sendo que a maioria é por aborto E o da discriminação dos idosos nos hospitais Onde de todos aqueles que não têm dinheiro Morrem 99% por falta de atenção A natureza antes ouvia glória a Deus das alturas Porque o sacrifício da Santa Missa era com o máximo de respeito Agora tudo mudou Em vez de glória os instrumentos barulhentos vem tomando conta E o som desses instrumentos vem mexendo com toda a natureza Sim, porque todas as coisas foram criadas no maior silêncio pelas mãos do Criador Quem vocês acham que sou? Sou toda a natureza que clamo por socorro São Lucas 19, 40 Jesus também disse ao profeta Pedro II no dia 18 de janeiro do ano 2001 Filhos ingratos Como poderei ter piedade de ti na hora que todos forem chamados? Usas e abusas de minha santa bondade O povo hebreu fez comigo assim também Eram muitos poucos os que me respeitavam Mas no dia em que Noé embarcou na sua arca Só ele e sua família se salvaram No dia em que Moisés desceu com as tábuas da lei Também poucos se salvaram Pois o restante a terra engoliu Agora, volta e meia ela está mostrando quase o mesmo Terremotos não pararão mais até a minha vinda Chuvas torrenciais continuarão destruindo Tornados violentos sacudirão até mesmo o mar E destruirão milhares de prédios e residências O calor imenso matará milhares de pessoas Como também o frio e a fome Eles serão devastadores Eliminando tudo o que tiver pela frente Nada disso consegues enxergar Que todos estes sinais É pela injustiça que vens fazendo contra mim Jesus